Estou preso no meu quarto e não quero mais sair Aqui dentro é seguro, não consigo mais dormir Estou entre quatro paredes e a noite vai chegando E nas celas do Brasil, os presos negociando Meu corpo está cansado, o tédio me domina É contrabando de armas, transação de cocaína Meu corpo está cansado, o tédio me domina É contrabando de armas, transação de cocaína Crianças bem armadas e muito mal amadas Vejo homens enlouquecendo, mulheres desesperadas Não aguento mais tristeza, quero ver você sorrir Meus olhos estão fechando, apaga a luz e tento dormir Meu corpo está cansado, o tédio me domina É contrabando de armas, transação de cocaína Meu corpo está cansado, o tédio me domina É contrabando de armas, transação de cocaína Meu corpo está cansado, o tédio me domina Meu corpo está cansado, cansado de tanta injustiça Meu corpo está cansado, cansado de tanta injustiça Meu corpo está cansado, o tédio me domina